é vida não claro que não posso usar um aqui ó usei um tá vendo tu morreu morri tu que morreu quem vai salvar agora eu vou dar que eu aqui no bagulho quem salvou pegou o que a galáxia o que é isso cara ah tá por isso que a gente morre esse cara é sai sai que esses caras são bombas são bombas são trep os caras são bombas olha lá olha lá os caras são desarados olha lá olha lá e aí e e e e e o maior medo de pegar o louro o aquele cara que esse cara faz velho aqui faz isso eita Eu to vivo. É que eu volto ai. Ah boba. Tu é Paulinho. Volta lá atrás. Vou voltar nada. O feião cara. Fica na moral. Mas de novo. Só revestir cara. Deixa eu ver se tem alguma reserva para a gente. Não. Acabou. Acabou o reserva. Vamos namorar? Como é que vamos matar? Era para nos meter no brasa mesmo quando eu tinha tempo. Não. 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 Pô. Isso me ajuda. Ai oi. Bota uma em cima. É isso ai irmão. Esse cara é maneirinho. Vou mandar uma bombinha ali. Olha lá em baixo. Ó o cachorro novo. Olha o cachorro novo. Oh cachorro novo. Ih morri. Aí você morre do bifida. Tem um cara aí embaixo. Eu tenho que voltar ali na bandeira não? Pra pegar reserva? Ou se eu voltar com ouro? Não. Se deu não. Vai ser um monte de cara daí? Ah, isso mesmo. Esse cara bomba. Acabou. Ai ai. Que merda hein cara. Ih, é um campo minado hein. Esse cara atirar por aí. É bom, é bomba. Sai de perto. Fui de bola. Quem eu sou? Uns cara aqui diferenciado hein. Eita. Ih, morri. Mal peguei o cara, nem testei o bagulho. É brincadeira não. Eu nem gostei. Eu nem gostei. Legal mano. Legal. Fui, volta ali pra fazer nadandira ali. Pra fazer jantar. Obrigado.